A situação é extremamente tensa. Primeiro os dois, vamos continuar conversando, as coisas vão se acalmando. Tem gente presa aí? A ambulância chegou, a ambulância tá com eles, já estão indo pro hospital. Ó, tem um, peraí, tem um baleado que não foi por nós e o outro tá preso. Então traz lá o que tá preso. Traz lá o que tá preso. A câmera de monitoramento mostra a chegada dos bandidos. Um deles tenta invadir a casa e chama a atenção do vigia da rua. O segurança aciona um vizinho que é atirador esportivo. Um homem de camisa branca aparece, vai conversar com os suspeitos e é rendido. Os bandidos tentam levá-lo para o restaurante, onde acontece o assalto. O homem reage, saca a arma e dispara. Os dois criminosos são feridos. Um deles morre a caminho do hospital. Os tiros chamam a atenção do terceiro assaltante, que faz as vítimas reféns. Foi assim que tudo começou. Libera esses dois. Vou pegar o cara lá. Traz, traz, pode trazer. Traz, por favor. Pode ser baleado. Morreu. Ele tá preso. Não, não sei se morreu. O resgate levou ele. Ele tá baleado. O que tá baleado o resgate levou. Não sei se ele tá morto ou se ele tá vivo. O outro tá vivo. Não, o outro tá vivo e tá preso. Tá aí fora, tá preso. Tá aí direito. Beleza. Qual que é o nome deles? Dos dois. Não, dos dois. Qual que é? Pode pedir pra descer. Eu tô vendo lá em cima, ó. Ô, João, coisa lá aí, João. Coisa lá. Beleza. Ô, João, enquanto isso, deixa esses dois saírem, cara. Olha a situação que tá o senhorzinho. O Gert está pronto para entrar. Sem apresentar o preso, que está no hospital, o capitão da rota sugere que o assaltante converse com a esposa pelo celular. Amor, já tá preso. Fala pra ele acelerar. Mas vai vir pra cá, vai pra uma base da polícia? É horário de pico, não vai chegar. Vai vir direto? Ó, vai demorar pra caramba pra chegar. São oito horas da noite. É mais fácil eles abordarem uma viatura lá, dar com a mão e falar, ó, nós estamos... Eles já estão sabendo. Deixa eu falar, amor. Pro Uber levar na base da polícia. Fala pro Uber levar numa base da polícia lá. Fala pro Uber aí. Fala qualquer viatura aí. Vocês passam qualquer viatura dentro da casa. Isso. As viaturas já estão sabendo. O capitão aproveita o momento.